Aqui é meu Jucás, aqui é meu Jucás Jucás é tão querido e quem chega não larga mais Aqui é meu Jucás, aqui é meu Jucás Jucás é tão querido e quem chega não larga mais Aqui é meu Jucás, aqui é meu Jucás Nasceu uma beleza, que a natureza fez questão de conservar Ficou conhecida por ser bem centralizada Em Jucás não falta nada, vem aqui nos visitar Quem chegar de fora será bem acolhido Porque Jucás é da hora e tem festa de tradição E a juventude está muito consciente Que o que importa é talento e uma boa educação Aqui é meu Jucás, aqui é meu Jucás Jucás é tão querido e quem chega não larga mais Aqui é meu Jucás, aqui é meu Jucás Jucás é tão querido e quem chega não larga mais Em julho suas férias serão inesquecíveis Com a festa do carmo e muita devoção Encontro com os amigos, diversão a cada instante Alegria constante e muita paz no coração O nosso povo é culto e tem muito talento Os artistas representam muito bem nosso lugar As lendas, os mistérios e a musicalidade São os traços marcantes da cultura popular Aqui é meu Jucás, aqui é meu Jucás Jucás é tão querido e quem chega não larga mais Aqui é meu Jucás, aqui é meu Jucás Jucás é tão querido e quem chega não larga mais Vem a Jucás e contemple a beleza O verde da natureza e o povo sensacional Aqui no centro-sul se encontra a realeza Honestidade, riqueza e uma nobreza sem igual Vem a Jucás e contemple a beleza O verde da natureza e o povo sensacional Aqui no centro-sul se encontra a realeza Honestidade, riqueza e uma nobreza sem igual Aqui é meu Jucás, aqui é meu Jucás Jucás é tão querido e quem chega não larga mais Aqui é meu Jucás, aqui é meu Jucás Jucás é tão querido e quem chegar não larga mais Aqui é meu Jucás, aqui é meu Jucás Jucás é tão querido e quem chegar não larga mais Aqui é meu Jucás, aqui é meu Jucás Jucás é tão querido E quem chegar não larga mais